Fala aí meus queridos, tudo bem? É quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de talvez uma nova série aqui no canal Como sempre depende muito do feedback de vocês, de Hellblade, sendo a Sacrifice que acabou de ser lançado A história se ambienta numa era viking, onde um guerreiro celta embarca numa aventura visionária, inquietante pelo inferno Um grande ponto aqui a citar é que ele foi criado em colaboração com neurocientistas e pessoas que sofrem de psicose É o Blade, coloca você em umas profundezas da fúria, melancolia e mente fragmentada de Senua Então assim, é um jogo pesado, é um jogo intenso, eu acho que é um jogo com a nossa cara Vocês curtem esse tipo de conteúdo, eu curto produzir Esse é o primeiro vídeo, dependendo do feedback de vocês, teremos mais vídeos ou teremos a gameplay lá na twitch.tv.patif Se você ainda não me segue, o link estará aí no topo da descrição, clica lá, clica no coração E aí vamos ver o feedback de vocês, talvez a gente jogue a série pra lá, jogue lá, depois eu transfiro pra cá pro YouTube E a gente vai ver o que vai acontecer, tranquilo? Então vambora, espero que vocês estejam prontos, espero que vocês estejam animados Porque eu estou muito, então vambora A história do jogo é pesado, então a gente vai respeitar todos os momentos de diálogo Pra que o jogo se desenvolva A duração do episódio eu conto com vocês pra decidir, tá bom? Então é aquilo, vai nos comentários, se tem a vontade pra mandar O Patif, quero mais vídeo, quero menos vídeo, posta outra coisa, posta aquilo, posta sei lá Eu estou muito afim de jogar, é um jogo muito bom e ele está com preço muito legal Eu estou querendo entender porque ele é tão barato, talvez ele esteja curto Viagem comigo nessa aventura, prepara aí, senta confortavelmente Pega um balde de pipoca, pega um chocolatinho E vambora Quem é você? Não importa Bem-vindo Você está segura comigo Eu vou estar aqui, bem e perto Então eu posso falar sem alerter os outros Deixa eu te contar sobre Senua Essa história já chegou a um fim, mas agora começa a começar Ainda começa anew O que está acontecendo? Está respirando Está respirando Está respirando Ele sabe que ela está chegando perto Ele pode sentir ela Estou sentindo 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 Estamos sentindo Ele pode sentir Estou sentindo Estou sentindo Estou butcham Estou sentindo Você tinha visto Estou sentindo Mais Estou sentindo Eu nunca contei você sobre os outros. Você também ouve, certo? Eles foram ao longo desde a tragédia. Isso não é verdade. Alguns são velhos, outros são novos. Mas eles... mudaram. Eu acho que a escuridão mudou eles, como ela mudou. Você vê eles? Por lá? Por que você não está olhando? Por que você não está olhando? Ele está no céu. Olhe. 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 Você vê também? Você prometeu. Sim. É verdade, depois de tudo. Ela finalmente chegou na terra de miste e fog. A lugar que os norte-men chamam Hell. Americas. Voltou. Voltá-lo! Voltou-no. Voltou-no publico. Voltou-no publico. Voltou-no publico. Voltou-no publico. It's not fifty. No English is here. they're here. Vá Shaw? they can see movement. Olhe para lá e você vai ver eles. Os mortos, os mortos, os mortos, os mortos. Aqui eles morrem, morrem na terra e rígula de hell. Mas os mortos não sempre ficam aqui. Isso não é um lugar de restos. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Eles vão fazer isso para você. Você vê eles? Eles vão fazer isso para você. Eu sinto as vozinhas na minha orelha. É assustador. Apaga a luz aí, mano. Seja de luz apagada. O que ela acha? Eu posso te dizer. Ela está com medo. Não é? Você acha que ela vai se acostumbrar agora, depois de tantos anos. A luz... Aba a luz. Não é? Se não é? É um portão... Se está em mente. Se está em mente. Se está em mente. Moleque, é muito cadáver, mano Você pode pensar que ela é muito inteligente para ir nessa jornada de sua própria Mas não é a inteligência que conduce ela A inteligência só significa algo para aqueles que tem medo de morte Senua's medo vai longe, longe, longe O que ela está olhando? O que ela está deixando? Eu sei o que ela está pensando Eu ouço suas pensamentos Não é tão tarde para entrar no boat e voltar Ninguém vai julgar ela Ninguém vai saber Ninguém vai saber Oh, ela nos escuta Não vai voltar Você não pode fazer isso Você não pode fazer isso Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering Não há nada para voltar e pior Não há nada para esperar para Por que você não nos joinha? Talvez você também tenha parte de jogar nessa história Beleza, estamos jogando Meu Deus que jogo bonito Ok Olhe muito claramente Focando, Senua Focando Focando e você vai ver O que acontece se você focando? Não se esqueça Não se esqueça de minha história, Senua Porque a sua escuridão 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 Vai levar você para o vento Mas os deuses e os vivos vão seguir este caminho A sua escuridão Você deve levar os orquises do Orkney No sé A sua escuridão Que nos acompanha No lento E a escuridão Doas escuridões Depois de nove meses A sua escuridão é a escuridão Vamos lá 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 Tá, tá começando a ficar muito Studder. A terra de misto e fog. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? O rio de ferro de ferro, ao qual está o Halles do Hel. O lugar que eles chamam Helheim. O que você está? O que você está? O que você está? Eu entendi. O que você está? Ele está lá. Não há dúvida. A source da escuridão é em Helheim. E a deusa Helha, mantém sua alma lá. Vem. Sua querida, Dillian. Tá, aparentemente ela tem um motivo para estar enfrentando essa viagem para o inferno. Ela está procurando o tal de Dillian. Não há dúvida. Não há dúvida. Ela está fazendo isso para ele. Ele já está morto. A bridge para Helheim. Eu esqueço o nome. Ela também esquece. Mas ela lembra que só os mortos podem cruzar. ver. Eu tenho que seguir esse caminho aqui. Ela falou que tem um caminho obscuro que só os mortos podem fazer. ver, velho. Suba, tá. O F é ação. O jogo não me deu nenhum tutorial, mano. Tendo que me virar. Vem chciaborgissí! Há, não. Estamos esperando! Cura! Vem готов você! Vem que vem! Olhe se lavando! Vem que dá para! Que tanta louça! Não estágasate! Já conseguiu para Запnde cobrá- Eu acho que nem pode haver de um orgulho! Até agora! Que porra é essa, mano? Nossa, minha areia tá vibrando. Não me lembra, cara. Não me lembra, cara. Não me lembra, cara. É só uma memória. É isso aí? Não me lembra, cara. Eles chamam-me... Druth. Um louco. Um velho velho. Druth! Um velho velho velho. É bom ver você novamente. Você mantive sua vaga. Vou te guiar. Essa vida e a próxima. Eu vou te contar minhas histórias do inferno. Se eu andar com você. Me diga minhas histórias de novo, velho. Eu estou ouvindo. O que é igual? Encontre-me igual pra abrir o portão. Vamos ver igual. Tá, então beleza. Eu achei... Vai por aqui. Ok. Então eu tenho que achar por aqui. Fico mais fácil. Você nunca vai achar, você vai achar. Caraca. Caraca, que parada terrível velho. Eu achei? Eu não entendi. Mas eu achei. Pelo jeito eu achei. O portão está aberto. Go through the gate. Go through it. É perigoso. Follow it. O que está atrás do portão? Onde está funcionando? Onde está funcionando? Onde está funcionando? Tá, vamos lá. Eu passei. Eu passei seis anos em escravação. Eu passei os portões. Eu passei os portões. Eu aprendi os portões. Eu aprendi os portões. Eu aprendi os portões. Você escutou? Quando todos os outros rios. Eu me lembro. Eu aprendi os portões. Eu aprendi os portões com você. Eu aprendi os portões com você. E juntos nós vamos fazer os portões sentirem a nossa fúria. Outra voz nos juntou. Ela tentou fazer eles ir embora. Pretende que eles não eram reales. Mas o que bom é isso? A Mina é completamente perturbada, né? Tipo, você vê pelas vozes e tal. Ela realmente tem um nível de psicose altíssimo. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é um nível de psicose altíssimo. Eu posso estar na borda. Pretende que vai estar bem. Mas você sabe que a morte está perto. Esperando para você fazer aquele pequeno deslito. Você não pode apenas desejar as coisas. Tem um nível de psicose altíssimo. Você não pode ter um nível de psicose altíssimo. Você não pode ter um nível de psicose altíssimo. A gente tem que barganhar com uma deusa da morte. A morte é isso? Com a Hela? A gente está aqui. Mulek! A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Eu te pego. Deixe ele ir. Eu vou te dar o que você quer. Eu não resisto. Mas ela tá falando comigo né? Que horror A mão, a mão Um, a mão o cara, o jogo não me ensinou nada tá, acho que era pra eu perder, era pra eu perder, mas eu aprendi já a lutar já A visão... ... do que está a virar. Pôr Senua. A escuridão não se arrumou. Não se razão. Está morta. E agora, está levando. A escuridão. A escuridão. A escuridão do seu corpo. Até que não há nada de ela. Não há nada. Não há nada. A todos do seu perigo não será por nada. É apenas uma questão de tempo. A podridão da escuridão crescerá cada vez que você falhar. Se a podridão chegar na cabeça de Senua, a missão acaba. E todo o progresso será perdido. A escuridão. A escuridão. A escuridão. A escuridão vai crescer. 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 Esse portão que está encantado. Muleque, a gente vai enfrentar o deus do fogo aqui. Mano, que... Intenso, velho, intenso. No mínimo intenso, mano. Ymir, caralho. Ymir, caralho. E todos os seus filhos e filhos foram escuros depois dele. De suas filhas e filhas, alguns eram monstros, mas outros, fãs. Mas havia outro que veio do escoito. Buri e o ship. Ele era como um homem, grande e poderoso. Seu filho, Bor, tomou uma gigante justa por esposa e tiveram três filhos. Odin era mais velho, senão... Caralho. Por que ela não consegue ver? Por que ela não consegue enxergar? Por que ela não consegue enxergar? Tem alguma coisa ali que eu não estou enxergando. As vozes na minha cabeça, velho. Elas ficam dando a resposta. Que parada insana. Moleque, moleque. Moleque, eu estou muito assado. É realmente bem legal. Esse é tipo um portal, né, mano? Opa, eu passei pelo portal e tudo mudou. Ali, ó. Nós queremos ver o vele atrás, não é? Uma vez que nós fazemos, nós apenas fechamos nos olhos novamente e pretendemos que o que vimos nunca foi lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse mesmo que nunca pode abrir seus olhos. No tanto que ela tivesse tentando. Nesse mesmo. Que você tentava. Isso é o preço que ela paga para ver as coisas diferentes. Porque uma vez que você olhe para a escuridão, tudo que morra dentro, pode ver você também. Moleque, tá, guerreiros, vambora. Moleque, os caras estão segurando a minha espada. Nossa, eu estou muito pica. Estou arrepiado, velho. Alinhe os corvos, ok. Alinhe os corvos. Oxi! 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 Alinhe os corvos, entendi. Da hora, entendi. Mano, que animal, velho. Algo mudou. Você consegue sentir sim. Eu quebrei o selo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Outra vez, já entendi, já. Caralho, passar por esse portal dá muito medo, véi. Tá vendo que eu não consigo chegar ali. Tá vendo que eu não consigo chegar ali. Tá vendo que eu não consigo chegar ali. Olha os olhos. Tá vendo que eu não consigo chegar ali. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Será que eu já estou encostado na porta? Talvez. Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui. Se você gostou e se você quer mais que eu jogue Hellblade, deixe seu like, deixe aí nos comentários. Eu acho que esse jogo tem muita cara de live, mano. Virar a noite jogando esse jogo ia ser sensacional. Mas vai de vocês. Se vocês irem mais vídeos, se vocês irem live, enfim. Dá pra fazer de tudo. Não dá pra parar também, dá pra eu gostar das coisas. Enfim, vai de vocês. Mas vamos terminar e ver como é que isso aqui vai acabar, né? Ah tá, primeiro eu tinha que focar aqui, por isso que estava dando certo. Eu acho que aqui eu vou entrar no... É aqui, ó. Aqui que é os corvos, né? Eu acho que quando eu clico ali, eu entro no modo ilusão, né? E aí é a hora que... Agora aqui vai funcionar, ó. Eu ativei o portal, é. Aqui ó, abriu, ó. Ó, quer saber como é que vai continuar isso aqui? A gente tem que seguir a canção, tomar cuidado pra não cair numa ilusão, mano. Espero vocês no próximo vídeo. Taca o dedo no like se vocês querem mais. Ou na live. Um beijo e tchau.